A experiência é muito boa, eu aprendi lá em cima que cada jogo é uma história, então a gente vai para essa taça focado, vai com moral, porque acabamos de conquistar o campeonato brasileiro. E é isso aí, agora é treinar forte, ganhar entrosamento para chegar focado na taça. Acho que a gente adquire um pouco de experiência lá no profissional, acerta o posicionamento, o posicionamento é diferente da base, aprendi várias coisas, perna esquerda, como eu tinha bastante dificuldade, aprendi muito, aprendi cabeceio com o Gil, tive várias experiências do lado de Gil, de Felipe, de Anderson Martins, aprendi um monte de coelhos. É, o campeonato é muito forte, muito visado, a gente chega com uma experiência boa, chega com uma bagagem boa, com moral, fomos campeões paulistas, fomos campeões brasileiros e agora a gente quer chegar bem para a Copinha para tentar levar também, porque vai ser um torneio muito importante, tanto profissionalmente para cada atleta, cada atleta almeja chegar no profissional e nada mais do que aproveitar a Copinha, aproveitar uma oportunidade dessa. É, para mim é muito importante estar disputando essa taça São Paulo, porque é um sonho de todo garoto. É, infelizmente quando eu tive a oportunidade de participar, eu acabei ficando doente, não tive a felicidade de estar disputando um campeonato tão importante em relação à base. É, fico muito feliz por ter passado dois meses no profissional, aprendi bastante, aprendi com os jogadores, com a comissão técnica. e cheguei aqui no Sub-20, o pessoal me acolheu da mesma maneira. Eu tenho que agradecer aos meus companheiros pelo incentivo, pelo apoio e vamos em busca desse título aí, Corinthians. Galera, nove horas, na Arena Barueri, estou contando com a torcida de vocês, abraço.